Olá, pessoal! Área doadora doendo após o transplante capilar. Se esse tema te interessa, eu vou compartilhar com você a minha experiência como especialista. Siga minhas mídias sociais e da minha rede de franquias a Novo Filho. Pessoal, me perguntaram e se manifestaram, e não foi só o meu alguns pacientes, não meus, mas perguntando e falando sobre a área doadora do transplante que ele fez estar doendo após a cirurgia. Então, a área doadora, que é o entorno da cabeça, né? Então, a área doadora, a gente vai retirar o folículo da área posterior e lateral da cabeça e vai transplantá-lo para a área a ser trabalhada, o coro superior ou frontal. Então, a área doadora doendo após o transplante capilar é normal? Então, vamos lá. A área doadora doer após o transplante capilar não é uma recorrência, não é normal, tá bom? Mas eu estou dizendo que não pode acontecer, que você sofre uma intervenção cirúrgica. Mas tem que separar o que é dor do que é hipersensibilidade, tá certo? Então, dor, transplante capilar não dói, nem durante, nem depois. A gente faz os bloqueios, a gente faz anestesia local. Doer é aquela dor que é contínua. Se você está com uma dor contínua na sua região doadora, tem que perguntar para o médico que te operou, porque ele precisa ver se está tendo alguma inflamação em excesso, às vezes até mesmo uma infecção. Não é para doer a área doadora após o transplante. O que pode acontecer é a área doadora ficar um pouco hiper excitada. Aí tem um nome técnico chamado alodinha. O que é alodinha? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai na praia, toma sol, não passou o filtro solar, fica aquele vermelho, e aí quando você vai colocar a camiseta, o encostar da camiseta te incomoda. Isso é alodinha. É uma hipersensibilidade. Isso sim pode acontecer, uma hipersensibilidade nessa região, nos primeiros dias, ao toque, ao manuseio da região. Assim como a área implantada poderá ter uma hipoestesia, e que a hipoestesia é uma menor sensibilidade na área implantada também nas primeiras semanas pós-operatório. Então, você ter uma hipersensibilidade da área doadora, que é a alodinha, nos primeiros dias, pode acontecer, e isso vai diminuindo nas primeiras semanas pós-operatório. Assim como você ter uma hipoestesia, uma perca de sensibilidade na área implantada nos primeiros dias, também pode acontecer e vai diminuindo nas primeiras semanas pós-operatório. Então, a hipersensibilidade e a hipoestesia, que é a menor sensibilidade, ou seja, a hipersensibilidade da área doadora e a menor sensibilidade da área implantada nos primeiros dias, pode acontecer e vai melhorando nas primeiras semanas pós-operatório. Agora, você ter uma dor local não é normal. Então, se você que está me ouvindo, você que está me assistindo, e fez um transplante e está com dor na região, seja doadora ou implantada, procure o seu médico que te operou, porque isso não é comum. Tá certo? Espero que esse tema tenha te interessado. Deixe o seu comentário, que é através dele que eu gero o próximo conteúdo. Siga minhas mídias sociais e também da minha rede de franquias, a Novo Fio, a maior rede de franquia capilar do Brasil. E aí E aí Tchau.